Olha só o tamanho deste tubarão encontrado na África. Tudo indica que o tubarão parece real, mas na verdade isso tudo é uma mentira. Inteligência artificial, mais uma vez, esse de que o tubarão nunca existiu. Subscreva e o que você achou disso? Comente. Mas diga uma coisa, o tubarão ficou super massa. Valeu, cara, subscreva.